Essa é a minha tara Mas vem amor batindo para com o peru na minha cara Essa é a minha tara Com esse corpo e com essa bunda, com essa cara de safada Vai descendo e merecendo a surra de peru na cara Com esse corpo e com essa bunda, com essa cara de safada Vai descendo e merecendo a surra de peru na cara Vai descendo e merecendo a surra de peru na cara Bate, 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 bate Com o peru na minha cara Bate, 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 bate Essa é a minha cara Vem amor batir não para Com o peru na minha cara Vem amor batir não para Com o peru na minha cara Essa é a minha cara Com esse corpo e com essa bunda Com essa cara de safada Vai descendo e merecendo a surra de peru na cara Com esse corpo e com essa bunda Com essa cara de safada Vai descendo e merecendo a sua De peru na cara Vai descendo e merecendo a sua De peru na cara Vai descendo e merecendo a sua De peru na cara Bate, 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 bate O peru na minha cara Bate, 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 bate Essa é a minha tara Bate, 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 bate O peru na minha cara Bate, 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 bate Essa é a minha tara Tem amor batindo para Com peru na minha cara Vem amor, bate, não para Essa é a minha tara Mas vem amor, bate, não para Com peru na minha cara Essa é a minha tara